Minha mente é um emprego, hoje minha mente faz dinheiro Laguei a fada, fui eu sou da do Finísio, hoje eu sou o vulgarista e tchesco E a vida passa, não se pisa escar de olhos, só não percebe quem passa despercebido A vida é apenas uma história de um dia de glória, antes comecei meu livro Incrível, falei de uma música na festa com ela Desde eu encontrou a realidade dela, a tela da vida não é aquarela, nada é colorido É de preto e branco que ela é criada, pra quem sofre com perigo Bandido, é o que bate na mulher, Maria ela pensa, ela é de fé Pensando na hora pra mostrar como é que é, tomando sofrimento e ir embora pra ralé Pra que é todo esse sofrimento e agressão, se o que machuca é dentro do coração E fisicamente estampada, meu irmão, então isso é cadeia, conta e pena, vacilão Porque a mulher não se bate nem com flor, mensagem é que eu deixo com frimeza e vigor Hoje minha mente é um emprego, hoje minha mente faz dinheiro Porque larguei a fada, fui o soldado finizo, hoje eu sou o vulguém incitesco E a vida passa, não se pisca os caras de olhos, já não percebe quem vai estar despercebido Porque a vida é apenas uma história de um dia de glória, antes comecei meu livro Incrível, falei de uma música na festa com ela Incrível, encontrou a realidade dela Até o lado da vida não em aquarela, nada é colorido É de peito branco que ela é pintada, pra quem sofre com perigo Bandido, é o que bate na mulher, Maria ela pensa, ela é de fé Pensando na hora pra mostrar como é que é Não há no sofrimento ir embora, vai pra ralé Pra ter todo esse sofrimento e agressão Se o que machuca é dentro do coração E fisicamente estampada, meu irmão, então isso é cadeia Vai vacilão, porque na mulher não se bate nem com flor Mensagem é que eu deixo com frimeza e vigor Uh 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 Obrigado.